Mucinha, tu tá muito assanhadinha Exibindo essa marquinha Desse jeito tu me deixa louco, Maria Sei que você tá na minha, vamos brincar de casinha E o papai vai te pegar gostoso Maria, a, a, vizinha, a, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha, a, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha, a, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha, a, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha, a, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha, a, 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 senta pros garoto PJ, Tezinho é o brabo de novo Mucinha, tu tá muito assanhadinha Exibindo essa marquinha Desse jeito tu me deixa louco, Maria Sei que você tá na minha Vamos brincar de casinha E o papai vai te pegar Passa a casa, Aposta Gostoso Maria, Piscinha, senta paus garoto Maria, I I I Piscinha Senta paus garoto Maria, I I I Piscinha Senta paus garoto Maria, I I I Piscinha DJ Tzinho é o brabo de novo Mucinha, tu tá muito assanhadinha Exibindo essa marquinha Desse jeito tu me deixa louco Maria, sei que você tá na minha Vamos brincar de casinha E o papai vai te pegar gostoso Maria, a, a, vizinha A, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha A, a, senta pros garoto Maria, a, a, vizinha A, a, senta pros garoto Maria, a, 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 vizinha A, 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 senta pros garoto Maria, a, a, vizinha A, 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 senta pros garoto Maria, a, a, vizinha Mucinha, tu tá muito assanhadinha Exibindo essa marquinha Desse jeito tu me deixa louco Maria, sei que você tá na minha Vamos brincar de casinha Vamos brincar de casinha E o papai vai te pegar gostoso Maria, a, 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 vizinha A, 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 senta pros garoto Maria, a, a, vizinha A, 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 senta pros garoto Maria, a, a, vizinha A, 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 senta pros garoto